É, lembrando a todos que participam dos desdobramentos que essas cartas todas são fictícias, fictícias, não esqueçam, elas não, não tem nenhum tipo de relação com a realidade, fatos, pessoas ou instituições de verdade, são ficção, fazem parte de um livro de ficção e nós contaremos a cada uma delas agora. Venha comigo, tome um chazinho de durex e se ligue nessa, irmão, hoje nós vamos viajar, nós vamos viajar hoje profundamente na floresta de Nárnia, escute essa conversa, Scarface, até julho não teremos milho para mais nada em Nárnia. Eles esperam um carregamento de milhos dos pandas, colocando Nárnia em situação de risco, já terão a desculpa para pegar pequenos baldes dos nárnianos. A desculpa é que quem devolver parte, que querem, perdão, devolver parte dos milhos emprestados e assim colocar a casa em ordem. Tenho certeza absoluta, diz o Scarface, que o mercado nárniano já entrou em crise e os grandes geradores de milho prometem ir para outros reinos e já estão paralisando suas produtoras de milho em até 30% em Nárnia. Escute isso que o Scarface está falando sobre a floresta de Nárnia. Quando isso acontece em terras como as nossas, se chama de retirada estratégica. Tenho observado atentamente sobre todos os milhos dos emendadores e não passam de um teatro. Na verdade, eles já não existem mais. Já passamos de dois trilegais e todos os milhos da reserva já estão comprometidos. E os escravos públicos nárnianos já correm o risco de falta de milho. Eles vão maquiar as coisas, baixando preços de coisas do dia a dia, como água suja filtrada. Não caiam nessa. Guardem bem os seus cofrinhos, avisa o Scarface. Sombra do Scarface. O sucesso do cadeado e do príncipe são evidentes. Os estrelinhas já ofereceram ajuda em tudo que for necessário, principalmente no novo voo do Pelicano. Eles acreditam que um grande escândalo, eles os estrelinhas, que um grande escândalo pode ser revelado e fazer cair uma grande árvore com os seus galhos. Isso mesmo, o povo da estrelinha. Para que se tenha uma noção, eles já têm todas as folhas secas desde que o Gambá resolveu apoiar os ratos do deserto. As alianças vão se estender a todos os reinos aliados do povo da estrelinha. O príncipe está sendo tratado como chefe de Nárnia e muitos fazem reverência a ele como se de fato fosse. Nós estamos impressionados com o otimismo nos espelhos nárnianos que recebemos aqui. As próximas alianças serão definitivas e já sinalizaram para as águias que estão abertas para uma conversa mais próxima. As ações de fora de Nárnia não param. As casas de Nárnia Central estão assustadas, pois aqueles que vão e vêm para Nárnia do Norte trazem em suas malas folhas secas que poderão deixar tranquilas parte das duas casas centrais de Nárnia para tomar suas decisões de maneira muito sensata, principalmente a de trancar o rabo do Gambá. Secretária. A distribuição de presentes caros tem irritado muita gente. A loira do sul tem enviado seus escravos e querem refazer compromissos. Como isso não acontece, ela mesma usa seu espelho nárniano e descasca todo mundo em Nárnia Central. Já citou os presentes que serão distribuídos pela desgraçada. Ela está por fora. Ela corre por fora e diz que tem suas alianças prontas e ameaçou o Gambá caso ele não atenda seus pedidos. Nos bateu uma curiosidade. Quais são os seus pedidos? Não sabemos. A única aliança que ela tem é com o seu maridinho, abre aspas, que trocado por merda tem que voltar troco, fecha aspas. O S, o desespero, tem acontecido em vários setores de Nárnia. Espero que vocês vão voltar. Uma grande figura antiga de Nárnia Central esteve conosco hoje e fez um comentário que quero relatar com vocês. Abre aspas. Esse desespero tem acontecido em vários setores de Nárnia, mas agora não é só visível. É notório. Está na cara deles de que algo aconteceu. E é simples de dizer quando eles estavam com os bolsos cheios, ninguém ouvia eles ou via eles reclamando de qualquer coisa. Assim foi com a anta. Aconteceu a mesma história. As torneiras secaram e agora poucos têm milhos. Apenas alguns escolhidos. Os velhos amigos estão empobrecendo. Foram deixados na mão. A traição entre eles já aconteceu. Eles estão se devorando. Parece a autofagia. E os presentes que ela comprou e vai distribuir entre amigos famosos e animadores de plateia famosos. Está deixando todo mundo enlouquecido. Macaco branco. Tive o privilégio de encontrar um velho amigo defensor, que também foi muito amigo do grande macaco negro. E conversando, sentados em uma mesa, tomando um café, ele me contou. Abre aspas. Ele se perdeu. Não sabe para onde ir. Está desesperado. Está cercado. Conseguiu inimigos que ele nem imaginava. E agora está sendo cobrado sobre coisas que ele prometeu. Ele ajudou a colocar alguém que não podia. E agora, este está se voltando contra ele. Está cercando ele. O que pode acontecer com esse velho amigo é curso de canário. Ou pé junto voluntário. Está inventando coisas. E fazendo isso com os corvos caídos. Verdadeiras loucuras. Eu não acredito que ele dure muito tempo. Pois agora tem as águias no cangote dele. Que exigem folhas secas comprovando a veracidade de tudo que ele fala e faz. Já as águias tem folhas secas sobre ele. Incontestáveis. Eu sabia que isso iria acontecer. Só não imaginava que seria tão rápido. Não vai demorar. E Nárnia vai entrar num colapso de árvores. É isso mesmo que você está ouvindo. As árvores vão colapsar. E nós vamos ser conhecidos por esse grande escândalo nárniano. Vigilante. Ontem um grande morador de Nárnia Central. Que circula entre os grandes moradores. Disse. Abre aspas. Vão acontecer acordos às escuras. O grande lance de traição começará entre eles. Os ratos. Isso mesmo. Os ratos. Eles começarão a trocar a camisa do seu time. E irão se dividir. Até chegarem sorrateiramente próximos ao pelicano. De forma sutil. Porém muito clara. Não para cargos ou principados. Não, não, não. O que eles buscam é se proteger das águias. Que fazem voos rasantes em todos os lugares. E sendo aliados. Na cabeça deles. Seriam protegidos. Mas não. Seus passados são graves. E passaram muito da conta. Principalmente acumulando milhos ilegais. E até galos. Farão o jogo ser jogado. De todas as formas. Vão distribuir sorrisos, abraços e principalmente informações. Afim de mostrar que podem estar ao lado de moradores que já são poderosos. Que vão ter mais poder. A partir de uma transformação. Que vai acontecer nas casas narnianas centrais. A distribuição de milhos já parou. Não tem mais milho. Tudo que vai ser distribuído. Virá de um segundo balde. Um balde 02. Que nós já sabemos muito bem. De onde vem. Como funciona. Dos ratos. Uma possível paralisação vai acontecer. Nas grandes casas narnianas. Até que se abra o tranca-rabo do gambá. Ele falou isso. Com muita naturalidade e calma. Então eu não resisti. Perguntei. Por que reuniões às escuras? E ele respondeu. Porque eles não vão se mostrar. Eles vão trocar de camisa para times simpatizantes. E não para o clã do Bolsonaro. Do Pelicano. Desculpa. Para o clã do Pelicano. Eles vão para o clã do Drácula. Ou dos penudos. Afim de acordar. Esses clãs que estão já adormecidos. Para depois. Vir para o clã do Pelicano. Assim. Teriam sua carta de alforria. E deixariam seus puleiros. Momentaneamente limpos. E assim. Não ir fazer curso de canário. Em Nárnia. Nárnia e seus cafés. Recomendação do Vigilante aos Nárnianos. Comprem mais pipoca. Corvo. A carta do Corvo é parcial. Porque ela é muito grande. E nós não conseguimos psicografá-la inteira. Então amanhã vai vir carta do Corvo. Segunda parte. Eu vou te contar só a primeira. E eu quero que você preste bem atenção. O grande meteoro que caiu no Corval. Já alguns corvos perderam o bico. E as asas. E outros corvos foram colocados de lado. Até que o fogo do meteoro se apague. As folhas secas exigidas pelas águias. São intensas e duras. Pois vieram da conversa da Mulher Maravilha. E dos faladores profissionais. Que agora moram em Nárnia do Norte. As folhas secas do Corval. E dos pássaros. Vieram do Saulo de Tarso. Que havia recebido. De pássaros. Com asas douradas. Muito antigos. Tudo é muito grave. Diz o Corvo. As águias. Fatiaram isso. E exigiram. De moradores importantes de Nárnia. E principalmente dos corvais. Uma conversa entre amigos. Que precisa ser feita. Até as festas de inverno nárnianos. Consta também. Várias vezes. Que várias vezes. Foram quebradas. As réguas. De comportamento. Humano. Dos corvos. As folhas secas das águias. São muito pesadas. E podem. E vão fazer um grande estrago no corval. Folhas secas. De corujas curandeiras. De agora. Não batem. Com as antigas folhas secas. De corujas curandeiras. Que cuidaram do mesmo personagem. As águias prestaram atenção nisso. Morfologicamente falando. Folhas secas das grandes águias. Recolhidas. Com as corujas curandeiras. Que cuidavam do gambá antigamente. Foram comparadas com folhas secas. Das corujas curandeiras. Que curam do gambá atualmente. E segundo as águias. Morfologicamente. São diferentes. E que coincidência dizem as águias para os corvos em uma folha seca. Escute isso. Que as corujas curandeiras. Que emitiram as folhas secas mais atuais. Olharam o galo nos olhos. Na terra da praia. Isso está nas folhas secas das águias. Que vieram para os coruais. Eles querem saber porquê. O corvo continuou. Existe um grande vento. Vindo de Nárnia Central. Sobre uma falsidade de cara. De um grande morador de Nárnia. Que deixou as suas patinhas. Em folhas secas antigas. Que receberam as suas patinhas. E foram para a Nárnia do Norte. Há muito tempo atrás. E as folhas secas agora. Que estão recebendo a patinha. Teoricamente do mesmo animal. São diferentes. Segundo. As águias. As folhas secas novas. Que foram para a Nárnia do Norte. São diferentes. E suspeitam as águias. Que as patas. Foram falsificadas. Há uma grande diferença. Entre as patas. Que deixaram marcas nas folhas secas. E caso isso se confirme. Nárnia passará por um grande bafo. Internacional. E isso tudo. Poderá cair de uma vez só. As águias. Dizem que como se fazia no passado. Se faz agora. Com possíveis. Abre aspas. Parecidos. Fecha aspas. Estejam andando em Nárnia. E que eles. Os parecidos. Estão voando por aí. Para evitar que os possíveis. Verdadeiros. Não recebam um curso. Ao sair de Nárnia. Dizem. As águias. Que é algo muito comum. Isso. Segundo as águias. Pode estar acontecendo em Nárnia. Um parecido. Estar andando. Por aí. Também. Se fala. Que uma parte deste meteoro. Seria que as grandes árvores. Aqui de Nárnia Central. Junto com os macacos negros. Estão exigindo. Dos corvos. Do sul. Todas as folhas secas. Dos lavadores rápidos de carros. Principalmente as alcunhas. Folhas. Que nunca ninguém viu. Eles querem enterrar tudo. Jogar uma padecão em cima. Pois a terra que tem muito pinhão. Continua viva. E independente. Principalmente. Sobre o dia da festa. Folha seca. Sobre os dias da festa. Que estão protegidos lá. O cerco. Ao macaco negro. É gigantesco. E não tem como controlar. Principalmente vindo de quem vem. Os inimigos que ele fez. São tão gigantescos. E de grande potencial bélico. Que podem de surpresa. Voltar a Nárnia. A qualquer momento. Mas. Esse problema do macaco negro. É um dos menores. As águias. Porque existe. Uma outra parte. De um povo. Adormecido. Que não está adormecido. E este povo. Está sendo seguro. Segurado. Por uma mão. Terra. E suave. Segundo o corvo. Que redigiu sim. Uma carta. Contando sobre a indignação. Da parte deste povo. Que aparente está dormindo. Mas essa metade está bem acordada. E esta carta fala sobre a indignação da parte do povo que lhe cabe. E ao seu marido. Apenas. Para nós esta carta é apenas. A manifestação de uma cidadã. Até onde sabemos. Mas o que sabemos. Mas o que sabemos. É que esta deve ser a maior preocupação do macaco negro. Pois. A mulher. Com sua mão suave e terra. Segura nas mãos. Algo muito preocupante. Para todos. Para todos.